Tá estudando pra gente educador, mas não sabe nem por onde começar na matemática, um conteúdo enorme, tá pensando em desistir? Calma, esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. Nesse vídeo eu trago uma dica muito importante pra esse concurso. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal. Por quê? Você se inscrevendo no canal e ativando as notificações, mas você sempre que tiver, sempre que nós tivermos um conteúdo como esse, você vai receber no seu e-mail a notificação e vai vir aqui nos assistir. Então vamos lá, começar a nossa aula. Vamos falar sobre polinômios pro concurso de agente educador. Polinômios eu sei que é um assunto que de repente você tá aí sofrendo pra aprender e tudo mais, mas com essa dica aqui eu tenho certeza que vai te ajudar absurdamente. E por que é o quiz? Porque toda terça e quinta, 3 horas da tarde, tem o nosso quiz MPP e sempre com uma dica sensacional. Eu sou o professor Renato Oliveira, como eu falei, aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram e minha página no Facebook. Troca o like, siga de volta e vamos juntos rumo à sua aprovação. Deixa eu aparecer aqui de volta. Agora vamos lá. Galera, vou te ensinar aqui o método dos cinquenta do Matemática pra Passar. O que é o método dos cinquenta? Pessoal, o método dos cinquenta do Matemática pra Passar, do método MPP, consiste em ler o problema e já saber 50%. Por quê? Se você identifica o que o problema quer, automaticamente você já tem 50% da questão. Então, pra isso, o que nós falamos no método MPP? Sublinha o que é importante. Vamos lá. A soma dos coeficientes do polinômio, ó, já sei que é polinômio, eu tenho que somar os coeficientes, é igual ao dobro do termo independente. Nessas condições, o valor de m é igual a... Ai, meu Deus, Renato, eu não sei o que é coeficiente, e eu não sei o que é termo independente. Olha pra cá. Eu vou botar o polinômio aqui de novo. P de x igual 3x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 5x mais m. Coeficiente é tudo que é número. Então, coeficientes aqui são 3 menos 7 mais 5 e o m, porque m é um número, inclusive, que eu quero achar. Ok? Isso que é. Agora, Renato, até aí tudo bem. Coeficiente é número, são todos os números. 3 menos 7 e m. Tudo bem? Vou botar aqui, coeficiente. Tá? Pra você entender legal. Coeficiente 3 menos 7, 5 e o próprio m. Esses são os coeficientes. Agora, Renato, o que é termo independente? Olha pra cá. O que é termo independente? Termo independente é aquele que está sem nenhuma letra. Nesse caso, o termo independente aqui, quem é? É o m, né? É aquele que está sem nenhuma letra. Porque aqui tem o x ao cubo, o x ao quadrado e o x. O termo independente, nesse caso, é m. Show de bola? Beleza aí, tranquilo, tranquilo. Então, o que ele falou? Ele falou que a soma dos coeficientes é o dobro do termo independente. Então, quando eu somar esses coeficientes, vai ser o dobro do termo independente. Então, o dobro do termo independente é 2m. Isso vai ser igual à soma dos coeficientes. 3 menos 7 mais 5 mais m. Essa é a soma. Tudo bem? Ok? Ele falou que a soma dos coeficientes é o dobro do termo independente. Então, o dobro do termo independente, 2m, é igual a 3 menos 7 mais 5 mais m. Se eu tocar o lado aí, não vai mudar nada. Então, vamos fazer a conta. Vai ficar 2m igual a 3 menos 7, é menos 4, mais 5 dá 1. 1 mais m. Tudo bem? Agora, pessoal, m de um lado, o que é letra de um lado, o que não é do outro. Então, vai ficar 2m menos m igual a 1. 2m menos m dá 1m. Ou seja, qual é o valor de m, galera? m é igual a 1. Qual é o meu gabarito? Letra A de I love you. Método MPP. Tá aí. Pegou o método de 50? Só de ler, você já identifica. Show de bola? Tranquilo. Então, olha só. Gostou dessa dica? Quer aprender o passo a passo desse conteúdo num curso com mais de 90 horas pra você arrebentar? Mas, Nato, mais de 90 horas dá pra assistir. Gente, se você fizer 3 horas por dia, em 30 dias você acabou. Isso é fácil de fazer. É muito rápido. Basta você botar isso como prioridade. Se a sua prioridade é mudar a história da sua vida e conseguir um emprego público, esse curso é pra você. Aqui embaixo, na descrição, tem o link do nosso curso pra gente educador. Clica e vem assistir mais uma aula, uma aula do nosso curso mesmo. E lá você vai ver tudo o que nós estamos lhe oferecendo. Tem muita coisa no nosso curso. Tem toda a teoria e tem dois bônus. Cinco simulados interativos, apostilos. Tá sensacional. Então, ó. Vou fazer um convite. Clica aqui e vai lá assistir essa aula do nosso curso de agente educador e veja lá o nosso curso. Show de bola? Beleza? Então, tô te aguardando. E, ó, antes de ir embora, deixa aí nos comentários se você gostou, sugestões pro quiz, pra dicas. Nós queremos escutar de você. Por quê? Nós somos um time e um time trabalha junto. Nós somos o time MPP e um time trabalha junto. Se você tá assistindo esse vídeo é porque você faz parte desse time. E juntos nós somos mais fortes. O time MPP só cresce rumo à sua aprovação. Beleza? Show de bola, então, galera. Ó, tô ficando por aqui. Um beijão. Deixa aí nos comentários que eu vou ler e a gente vai trocar essa ideia. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima e até o nosso curso. Valeu!